Hoje trago-te uma demo em acesso antecipado do tão aguardado ou falado Stellar Blade que vai ser lançado supostamente em Abril, em exclusivo para a tua Playstation 5. Logicamente um grande obrigado à Playstation por este acesso antecipado, espero que gostes, venham daí, esta é uma demo de um dos capítulos de Stellar Blade, vocês vão amar o gráfico. Transmitting final briefing, as of now, Airborne Squad 7 will exterminate the Alpha Nativas, occupying District 3. Their objective is the capture or dispatchment of the Elder Nativa. Pods, entering atmosphere. One minute until threshold is reached. The threshold has been surpassed. Activating shield. Code Red! 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 Godaja! Complete! One minute... One minute... A CIDADE NO BRASIL 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 E GRAFICAMENTE É MUITO BUM Só esperaram elas VAMOS VAMOS MATAR UM ALFA VAMOS MATAR UM ALFA Alter num óleo au matar聊 Tá bom? Já estou a ouvir os fatos Nos eventos de cosplay da Eve Uh oh Olha se não é ele Eve, você está pronto? Vamos a isso Vai Defenda Vai, vai A última podia ter defendido melhor não? Ai não dá para defender algumas pacadas que dá Vamos lá, meu Vamos aí Tá Ups, nem dá para fugir, meu Mas sim Ah, já percebi, é fugir no círculo É que há um caraço Que esticadão que eu vou Vai, velho Ai Não dá para fugir, meu Ainda Quem é que reparou que eu estava a sor Acho que era mesmo para ficar a sor Uou Nice Ai, ele está brutal o jogo graficamente, meu A jogabilidade está muito boa também Vai Even better than during training You were all together You were all together But then Eve Ah, isto não é uma armadura, uma body frame We have to find the supply camp Wait Eve I hear something Eve Eve, are you alright? Guys Guys Ai Será este o Alpha? Este Night Tiba Alpha Que grande pinta, meu O O O O O O O O que você quer? Oooooooow! Ela salvou-nos! Ayaku, caraças! Ayaku! Aí há ataque e ficou toda cor doce, meu! Como assim? Bom, amiguinhos, este é Stellar Blade. Será que acabou a demo? Curtinha, não é? O que acharam até agora? Parece que estamos embranhados na nova geração, não é? Graficamente está muito bom mesmo. Finalmente, um jogo que dá jus a esta geração, não é? É mesmo muito bom o jogo. Bom, supostamente, há uma data concreta, mas parece-me que irá sair em Abril, Stellar Blade, exclusivo para a Playstation 5. Ok. Olha, somos nós. Vamos atrás do Alphaneitiba. Então estamos de volta ao planeta, é isso? E que planeta é este? É a pergunta que eu faço. E porquê o nosso objetivo? Porque queremos acabar com o Alphaneitiba, não é? Agora, se prepara. Estarei a suportar com o drone. Ok. Pelos vistos, eu vou sozinho e vou ter um drone a dar-me suporte. Wow! Quem é que vem? Ha! Que estilo! Então, isso deve ser 8 ou 7. 8 ou 7. Sim. Este foi o final de batalha da Civilization. Civilization. É também conhecido como uma cidade de verdadeiro colossal. Uma coisa caindo do o céu. Uma sensação estranha. Chama-se Chuva. Ah, pelos vistos Isto será terra mesmo, não é? Silent Street, Rua Silenciosa Bom, deixa-me já agora que estamos aqui Deixa-me ir aqui às opções Temos uma missão que é O catador Adam O item que Adam pediu Está no salão de registros Para visitar o salão de registros Segue o drone controlado por Adam E depois temos aqui o sétimo esquadrão aéreo Que foi aquilo que nós fizemos A humanidade foi derrotada na guerra Contra monstros conhecidos como Nightibas A humanidade evacuou para colónias no espaço Transformando a terra Num ermo e desolado Para recuperar O que era seu Os humanos decidiram declarar guerra aos Nightibas No entanto, o massacre dos Nightibas Tornou a aterragem na terra praticamente impossível Foi aquilo que nós vimos Os membros do esquadrão aéreo Pareciam uns após os outros Mas Eve conseguiu aterrar na terra Com a ajuda da comandante Taki Eve começa a investida Numa tentativa de se reunir com os camaradas Estavam quase a chegar ao ponto de encontro Quando Eve e Taki São apanhados pela explosão De uma nave que caíra Eve e Taki escapam por pouco Mas o resto do sétimo esquadrão aéreo Não sobrevive Eve entra em desespero Mas volta a reerguer Graças às palavras de Taki No entanto Taki fica às portas da morte Ao tentar proteger Eve De um Nightiba Alpha Que os atacara sem piedade Eve sai daqui Eve quase inconsciente Imobilizado Assista à morte de Taki De repente cai uma granada de fumo À sua frente Que a camufla Sendo imediatamente salva Por um estranho Que a ajuda a escapar Chama-se Adam Diz que é catador E um dos poucos sobreviventes da Terra Eve Não confia nele Mas sabe que é graças a eles Que ela está viva Além disso Ele reparou a estrutura do seu corpo Ah Nem sequer fomos para as naves Da nossa frota Fomos salvos para o Adam Que é este indivíduo que está aqui E que nos ajudou E reparou o nosso próprio fato Após saber que Eve Quer eliminar os Nightibas Alpha E o Nightiba antigo Os líderes dos Nightibas Adam propõe um acordo Se Eve o ajudar a recuperar Uma hiper Uma hipercélula Do salão de registro Localizado a E27 A Adam diz-lhe que a localização De um Nightibas Diz-lhe a localização De um Nightibas Alpha Eve Desesperada Por informação Sobre os Nightibas Alpha Aceita a proposta de Adam E ambos rumam a E27 Bom O que é que eu ia fazer Amiguinhos Ia dar aqui um olhinho Às definições E vou tentar Ricardo Estamos com o HDR ligado Para mim Não estou a capturar Com o HDR ligado Ainda estou a fazer testes Estou a utilizar As novas placas de Elgato Que me permite capturar Com o HDR Não estou a fazê-lo Mas queria fazer o seguinte Que era Colocar isto Em Prioridade ao desempenho Em vez de gráfico Ok? Para ver se notamos diferença Notamos Mais frames logicamente Quando faço isto Já não está aí tão bonito Como estava Já não tenho aqui Reflexos na água Por exemplo E tudo mais Deixa-me ver a diferença Sim Para vocês saberem Logicamente Quando o jogo sair Deixa-me colocar Da prioridade À resolução Parece-me estar Mais bonito Mas tem algumas Quebras de frame Bom Vamos jogar para já Sim Depois quando o jogo Se ir logo se decide Bora Mas o jogo está muito bonito Mesmo Ui? Oh shit É um inimigo tipo crustáceo Eles estão vindo Aqui A jogabilidade está bonita R2 Primeiro R2 Para obter os itens Vai ficar a carregar No R2 Quando passamos Pelos itens Que estão no chão Ok? O L1 defende O R1 não faz nada O L2 não faz nada O R2 apanha itens Depois temos quadrado Triângulo Temos o círculo Que é como se fosse Um dash E temos o X Bora Ok Código O que é isto? Código Localizador Roa Roa Código é este não? Vou precisar deste código Certo? Certeza Provavelmente para colocar aqui O que é isto aqui? Bom Era um inimigo Tiago Para colocar aqui Provavelmente Bom O botão da ação Já reparei que é o R2 O código era Rua Rua Não é? Rua Rua Será isto? Boa Ela nada? Também nada? Mergulhar também? Uou Vamos subir Vamos poder andar debaixo de água também Bora Bora Será que tinha aqui alguma passagem? Não aqui? Acho que não, né? Não Bora O drone vai andar sempre atrás de nós, né? E ela respira debaixo de água ou não? Não sei Bora É Migos Mas Migos there's a legion camp in place like this Ok, os acampamentos são um sítio onde podes guardar o progresso e descansar um pouco. Para ativá-los tens de obter bitcoins que podem ser encontradas perto dos acampamentos. Senta-te nas cadeiras dos acampamentos para recuperares a vida e arrabasteceres o recipiente recarregável, os seus itens. Isto é que é? Vai ser mais um sold-se, usa a máquina de venda automática no acampamento para comprar e usar itens, podes aprender ou treinar habilidades, ok. Ok, ela utiliza a coin, usar loja, poção de concentração elevada, poção contínua, arma, granada de choque, inicializador de HP, granada de impulso, nem tenho chego para comprar absolutamente nada, já repararam, não é? E isto aqui é o quê? Definições das habilidades. Ok, aí há a árvore de habilidades, definições de habilidades, podes aprender uma nova habilidade. Prime R2 para mudar para a árvore de sobrevivente, selecionar habilidade, selecione esquiva perfeita. Bloqueio perfeito, não é comigo? Esquiva perfeita. Podes usar HP para aprender habilidades, ou PH, como eles chamam. Mantenho imprimido, ok, bora. Vamos tentar fazer esquiva perfeita para ver se consigo. Eu sou mais uma de esquiva perfeita do que de defesa perfeita, não é? Vocês já me conhecem como é que eu funciono com os parries, não é? Bom, bora, vamos descansar agora aqui. Vamos descansar agora aqui. O jogo está muito bonito. E as personagens também. Ai, a gente vai ter vislumbres daquilo que aconteceu no passado, é isso? Ai, estas as granadas de fumaça. Isto aconteceu mesmo, não estava só escrito, ok. Eu sei o que aconteceu. Nós temos a possibilidade de ver a Katsin. O que está errado? Tivemos um pequeno vislumbre daquilo que aconteceu no passado. Será que a gente vai encontrar o Alpha? Passo ideia. Bora. Olá. Então, Zé, estás bem? Como é que estás? Escuto uma esquiva perfeita, bora. É isto? Boa. Outra? Boa. Eita. Ui, 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 ui. Transformaste por o quê? Estes queres-me explicar, não? Não estava combinado nada desta porra, velho. Não estava combinado. Esta porra, estás-te a se desviar. E há a música, meu. Será que vamos ter direitos de autor nesta porra? Faço ideia. O que é isto? Ai, 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 ai. O que é que aconteceu aqui? Onde é que isto saiu, pá? Onde é que está? Caraca, se apanheu barato de tralha, meu. Uou. Oh, oh. Como é que eu vou fazer isto? Salto e pendura-te as barras. Tem aqui umas zonas de parkour, não é? Está sempre tudo a cair, meu. À medida que eu vou avançando, as coisas vão caindo, não é? Ai, que arco caracens, meu. Nice. Então, estás bem ou não? Como é que estás? Os inimigos mantêm a sua posição com equilíbrio. O equilíbrio é indicado abaixo dos medidores de vida e escudo. Podes desequilibrar um inimigo ou um bloqueio perfeito. Os inimigos ficam completamente desequilibrados. Está bem? Ficam no estado grog. Usa a retribuição. Foi aquilo que eu fiz, não é? Vamos lá ver. Tentaram um parry perfeito. Boa. Anda. Vai. Super vida pra caralho que o gajo transforma, meu. Estás a gizar? Ok. Ok. Lixar, velho. Estás maluca ou o quê? Perco vida pra caralho. Olá. Bom dia. Como é que estás? Oh, shit. Boa. Esquiva por isso aí, Tabara. Hã? Para detectar inimigos escondidos? Ah, ok. Boa. Ai, ah. Com caraças, velho. Ah, eu desviemo. Tá bem. E vida. Caralho, estou mesmo a suro, meu. Ah, isto é mais um soul, não é? Mais ou menos. Empanhámos vida. Não temos porra nenhuma, meu. Ok. Equipamento. Equipamento melhora as capacidades de Eve. Podes equipar equipamentos ou as fichas de equipamento para melhorar as capacidades combatejadas. Podes aceder a fichas de equipamento do separador de equipamento ou pressionar os botões de ação para entrar no menu. Ok. Equipamento. Vamos ver o que é que temos aqui. Força de ataque de combinação de nível 2. Bora. Vamos aplicar aqui. O que é que temos aqui? Não tem nada disponível. Ali está feito. Agora, para salvar a vida, meu. Estou a suro. Vamos. Estou mesmo a suro, meu. Já vou limpar o seio, olha aí. Estás bem? Esquece isso, velho. Esquece isso. Faz limpar o reto da parte, percebes ou não? Ah, isto é a ti inimigos escondidos, não é? Ok. Estou mesmo a suro, meu. Ah, mete vida, rico. Ah, vida. Não temos vida. Bora. O açorão. Não precisava de apanhar numa caixa destas vida, não era? Eu apanho muita coisa, mas vida está quieta ao bicho. Bom, primo triângulo, para que o drone sonda a área circundante. A sonda detecta locais que te podes pendurar. Como, por exemplo, ali uma caixa. Temos aqui inimigos atrás, olha aí, escondido. Como é que vamos chegar àquela caixa ali em cima? Talvez mais tarde, quando tiveram um salto mais alto, quem sabe? Bora. Bora, dá-lhe. O que é que eu faço com este fusível? Bom, vamos tentar ir pela parte de trás, não? Parece-me que sim, não é? Tem inimigos aqui? Não. Oh, shit, nem vi. Puta-se. Esticada, velho. Do nada, meu. Este está fechado aqui? Um combate, não posso abrir. Boa. Puta-se. Ah, bem. Ah, bem. Estou batendo neles, meu. Estou batendo neles, os gajos vêm na mesma, meu. É que nós perdemos muita vida lá atrás. O grande problema foi essa porra. Isto fez a ressuscitar onde? Provavelmente não vai ser assim no jogo final, não é? Nós que suscitámos aqui não era suposto, não é? Olha o gajo aqui atrás. Eu tentei-me desviar de duas vezes assim, meu. Bora, anda. Onde é que eu vou acabar contigo? Anda. Podes vir, anda. Uma vez está para abrir esta porta aqui agora que eu não estou em combate. Dá, bora. Então, não abre? Ah, provavelmente por estarmos na DM, não é? Então, deixa-me lá ir aqui. Eu tenho uma carrada de inimigos aqui, meu. Temos uma caixa ali escondida atrás. Temos aqui um humano. O jogo está cheio de coisas, não é? Vai. 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 Sei lá qual é o código. Ah, 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 ah. Isso era o código. Nem me deixa para o código nenhum. Talvez este o mantenha o código, não? Nada. Uma ficha de memória fritou. Deixa eu ver se dá. A ficha de memória aqui. Sopa, nem me deixa pôr código absolutamente nenhum. Deve ser porque estamos na DM, provavelmente, não é? Será que dá para ir ali para cima? Não, não me parece. Bora. Aquela porta ali, não dá para abrir? Esta. Já. Mais uma torrecada gigante. Ok. Oh, shit. Ai, eu me ataca deles. Ai, eu me ataca deles. Ai, eu me ataca, meu. Como assim? Eu me ataca deles. Vamos. 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 Vamos lá para defender aqui, né? Oh, shit. Cá. Este caixa é um bocadinho de grande, não? Era. Quando estava vivo. Não dá para ir para aqui. Também está fechado. Estes barris vão explodir, não é? Pois. Vamos apanhar aqui algumas destas peças. Deixem-me pôr vida. Mais a vir. Ai, ah. Com caraças. Estou a explodir. Nice. Bora. Pira-te. Pira-te não. Está morto. Ah, estás a gozar. Como assim, meu? Já deviste destruir esta porra toda, não é, Ricardo? Bora. Estou contigo. Anda. Bem. Isso. Bora. Pode vir. Anda. Nossa. Vai. 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 Vamos jogar as transformas quando estou a morrer, velho. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Estes um bocadinho apertados, não é? Provavelmente a continuação será para onde? Ali para baixo, não? Não. Para aqui. Para. Meio dark o mundo, não é? Meio desolado. Para ali? A sério? O que é o parkour desta porra, meu? Foi um parkour estranho, não é? Tem coisas muito boas e tem coisas mais ou menos. Ah, era para cima. E para ali, deixa-me lá ir ver o que é que será que tem ali. Estou curioso, não é? Será alguma cena escondida? Nada para voltar para trás. Uol. What? Só para voltar para trás? Faz qualquer sentido, não é? Como se fosse outra passagem. Podes vir por aqui ou ir por ali. Bom, bora. Dá para subir aqui também, não é? Ah. Um bocão na vida, vou lá conseguir chegar ali, não é? Lógico. Bora. Só um mapa assim um bocadinho. Bora. Últimas palavras de desesperos. Várias décadas passaram desde o aparecimento da Aitibas e a evacuação da humanidade para a colónia. Dizem que o esquadrão aéreo vem resgatar a humanidade que restou. Mas não há qualquer sinal. Não podemos continuar assim, não aguento mais. Boa cor. Boa cor. Localização. Ei, dos sete ruas silenciosa farmácia. Isto era lá atrás, estará. Provavelmente, não é? Era aquela caixa, será, guys? Acho que não, não é? Não, não é? Scan completo. Você tem que cruzar aqui. Você vê a caixa atrás de mim? A caixa atrás de você. Hum. Como é que acho que eu chego aí, não é? Olha, 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 olha. Ai, que caralho. Ai, eu perdi o vida para caralho. O nível de alta é muito baixo. Tente. Eu posso entrar dentro de água, não é? Ah. Ok. Ok. Será que apanhamos muita coisa? Ou não apanhamos vida, não é? Uma das coisas mais importantes, que é a vida, a gente não apanha. Deixa-me lá ver. Desbloqueei aqui mais qualquer coisa nos equipamentos, acho eu. Não? Aí ela aplica automaticamente, será? Está tudo fechado. Bora. Estamos a soro e já não consegue sair deste extrato de soro, não é? É um bocadinho feio, ela nem agarra. Ah, aqui já agarrou. LOL. Mas há bocado estava só a nadar. É, o jogo tem muito bonito e tem também muito feio, não é? Ai. Para, chegámos. Moedas. Nice. Vamos poder ativar aqui para recuperar toda a nossa vida sem estar ali. Usar loja. Aqui consegues fazer updates, consegues ver... Temos um ponto. O que é que vais fazer aqui? Deixa lá ver. Beta. Isto vai estar bloqueado. Sobrevivência. Sobrevivência, ataque. O beta. Deixa lá ver o que é que temos em termos de ataque. Isto faz o quê? Recarga mais energia beta quando acerta com o ataque. Apanha habilidade. E se escuta o inimigo por trás. Ah, e aqui a árvore já está bem evoluída. Olhem aqui. A árvore já está bem evoluída. É, mas são básicos. Triângulo, quadrado, quadrado, triângulo. Quadrado, triângulo, triângulo, quadrado. Quadrado, triângulo, triângulo, quadrado. Quadrado, triângulo, triângulo, quadrado, triângulo. E por aí vai. Vamos lá ver o que é que este faz. No ar. Atinge o inimigo no ar. Sobrevivência. Ah, dois pontos. Isto já tem, não é? O que é que temos aqui? Mas são dois pontos. Manter primido. Quase um bloqueio. Perfeito. Liberta duas ondas de energia. Bora, vamos desbloquear este. Não sei o que é que eu deva comprar ou não. Vamos desbloquear este aqui. Ah, poção de concentração. Deixa-me lá ver. Descansar se eu recupero. Acho que eu não... Próxima canção. Ah, consigo mudar as canções aqui. Ok, deixa-me lá sentar aqui. Eu recupero a minha própria vida. As poções não, não é? Ah, também recupero. Então o que é que eu compro ali, meu? Basta abrir e beber. Como tem uma pasta de recuperação concentrada, a sua textura pode parecer mais espécie e difícil. Pressão, concentração elevada. Disponível duas, três. Granada de choque. Levar uma porra destas. Primeiro para cima para usar o consumível de combate. Bom, bora. Vamos ver para onde é que é. Será para aqui? Ok, temos aqui umas caixas. E temos aqui uma escada para descer. Bora. E ela é toda estilosa, a descer, a subir, a mexer. Como é que isto fazia? Era assim? Poção, poção. Para baixo, não é? Não fiz porra nenhuma, não é? Olha, este ainda por cima tem um escudo curto. Então, temos aqui uma escudo curto. Ainda não, as perdi. Somethingulica do contrário, não é? É isso? Olha aí. Olha aí. e outra vez que massacre do caras ah isto era aquela porta da abocado por isso é que isto me mandou dar a volta toda não estava bloqueado olha lá, deixa-me lá experimentar deixa-me lá, ou não deixa-me lá experimentar aquela caixa da abocado que ficou ali atrás deixa-me só ver se tem inimigos tem o mesmo gajo da abocado se tratou-me outra vez se eu vou querer escapar agora eu fiz uma combinação fixe, tá? vai agora não ok, já estou a sur outra vez, não é? pode ser deixa-me lá ver se o que desbloqueámos à bocado daquele gajo que encontramos ali era o código disto não, não era o gajo falou na farmácia, lembra? bom, não interessa bora, vamos embora daqui até e se eu voltar atrás ao mesmo spot que descansei se eu voltar atrás ao spot que descansei e volto a recuperar a minha vida não deixa-me confirmar parece que é demasiado poluído do ecrã, não é? o que é isto? ok ok abri a porta para o centro comercial mas deixa-me lá só confirmar aqui uma coisa se eu me vier sentar aqui outra vez recupero tudo não, posso voltar assim só que o que é que acontece? ao fazer isto deve dar reset nos inimigos, não é? provavelmente, não é ou não? ah, não recuperas as cenas recuperaste a tua vida não tens peções nem nada disso pois, bem parecia oh, e os inimigos voltaram não sei se reparaste o inimigo que está cá outra vez bom, deixa-me lá abrir isto aqui abrir, não continuar por aqui ok, temos aqui um piano tocar em instrumento parece que isto era uma biblioteca são estas caixas desplazadas no dispositivo de guarda? tipo elas só podem guardar até 1 megabyte de dados que desculpa de recursos hum eita então, estás bem? oh my gosh vai 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 vamos jogar 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 agora vamos ver se é uma caixa e tem que um inimigo para vai e vamos o momento avançado agora vamos seguir e vamos aqui mais uma porta que provavelmente deve estar fechada não é só abre do outro lado e não é não é não é não é não é não é um núcleo de corpo que as tuas memórias vivam sempre número de núcleos de corpo necessitados para o aumento máximo de pv2 a isto é como se fosse objectos extra que vai aumentar a minha vida e o meu poder e tudo mais eu preciso de apanhar três já apanhei um faltam mais dois o supply camp in a place like this supply camp what's that it's a depo set up by the airborne squad who came here before looks like it's been abandoned for a long time how come they set up a camp in a corner like this well the supply camp also serves as an important base as this parking lot important it could also mean that this place is very dangerous uma ou outra and then I guess this place could be useful for us okay campos de abastecimento os campos de abastecimento tem como tem mais dispositivos que os acampamentos normais usa a consola de reparação aqui para melhorar armas reforçar o recipiente recarregável melhorar exocolunas e por aí vai vamos ativar colocando a moeda logicamente para poder nos entrar não é consigo comprar as cenas normais garnada de choque poção de concentração vamos comprar isto que é vida e sopa e já ficaste sem créditos não é embora temos aqui isto nos permite gastar os pontos de habilidade deixa-me optar por este cima círculo o que é que faz quadrado para treinar habilidades ah eu posso ir treinar as habilidades depois selecionar a habilidade do quiosque para treinar também pode experimentar habilidades que ainda não aprendeste quando um inimigo brilhar azul e tentar um ataque fatal usa o ataque imediato vai então o que é que eu acabei de fazer foi o jogo me pediu vou lá ver eu não era suposto eu fazer aquele ataque Agora fez, será? Não sei se fez ou não fez, deve ter feito Bora, sai daqui que a gente quer ir para o jogo Bom, o que é que temos aqui mais? Vamos aqui a esta máquina É uma consola de queda e operação de reparação Aumento de força de ataque, melhorando recipientes Vamos melhorar a força de ataque 450 passamos para 490 E aqui no telefone o que é que fazes? Viagem rápida, ah, para outros locais, ok Conseguimos ir para a rua silenciosa Ou voltar ao parque de estacionamento Se quiséssemos ir embora, ok, boa Aqui temos o que? Próxima canção E aqui temos para repousar Para recuperar os itens Adam? Sim? A partir do ontem, obrigado por me salvar Parece que vai ser daqui uma bonita história de amor, não é? Bom, bora Não é, tivemos repostos Os inimigos, logicamente, não é? O que é que eu ia fazer? Não tenho muita... Não tenho muitos créditos para gastar Vamos embora, não é? O objetivo é para onde? Para ali não tem sido... Ah, tem aqui caixas Espera aí que deixaste aqui qualquer coisa Aham Será para aqui? Não, não me deixou passar para ali Como é que eu vou passar para ali, guys? Tem inimigos para caraças aqui atrás, mano What? Isto não me deixou passar aqui Voltar a subir, não é? E provavelmente a partir do piso de cima Fechado Ok, chegamos Deve terminar a... Deve terminar a DM aqui, não? Será? Oh, shit Oh Com caraças Nosso primeiro boss Agora sim Pois não, pois não Nada mesmo Ai, que há com caraças Ai, que há com caraças Ai, eu nem devo Esqueci isso, velho Ai, que há com caraças Ai Ii Ai 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 Eu estou a defender Mas é a mesma coisa que nada Ai que há com caraças O que vai fazer mesmo? Ataques aéreos Boa Boa Tiraste-me a vida quase toda Que eu tinha pouca Já não é? Ai ai que caralho Hipótese Hipótese Bom tirámos-lhe metade da vida Deixa-me lá tentar mais uma ou duas vezes Boa Finalmente consegui escapar Não sei se eu fico a carregar para defender meu Não sei se eu fico a carregar para defender meu Ah Vai Ai 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 Eu nem consigo mexer O gajo está no meio da cadecina Eu nem consigo mexer O que é que aconteceu mesmo? Nossa idade Ah, eu fiz frente e círculo, meu, não funcionou. Ah, eu fiz frente, meu, não funcionou, não funcionou, não funcionou, não funcionou. Ah, eu fiz frente, meu, não funcionou, não funcionou, não funcionou. Ah, eu fiz frente, meu, não funcionou, não funcionou, não funcionou, não funcionou. Ah, eu fiz frente, meu, não funcionou, não funcionou, não funcionou. Ah, eu fiz frente, meu, não funcionou. Ah, eu fiz frente, meu, não funcionou, não funcionou, não funcionou. Bom, amiguinhos, este é Stealth Blade, acabámos de jogar a demo em Assassin's Creed Pad. Dentro de dias vai estar disponível também para vocês, se não me engano, a partir do dia 29, acho eu. O jogo sai a 26 de Abril. Gostaram? Rebentem com esse sozinho do like e digam-me nos comentários o que é que vocês acharam. Fiquem bem com vocês, é rico de fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado, fiquem bem!